Música Em 1979, embora já doente, o primeiro presidente de Angola percorreu as províncias do Moxico, Bié, Quando Cubango, Uije e Malange, onde esteve também este antigo capitão do regimento presidencial de Agostinho Neto. Na altura, eu se encontrava em um estado de serviço, nessa zona de Malange, no Punguantongo, depois aí na esquerda do Calantura, e vimos e disse, olha, camarada do presidente, foi em Luanda, mas quando chegou aqui em Luanda, afinal foi evacuado na União Soviética, e passaram uns dias, não estivemos ainda lá na mata, e depois recebemos o mensagem, disse, olha, camarada do presidente morreu, e então nós saímos lá correr, vir aqui em Luanda. Quem é que chefiava o regimento que fazia parte? É que o comandante António Fraçandaro. António Fraçandaro é comandante do regimento presidencial. Foram apenas quatro anos de governação de um país cuja independência foi proclamada em 1975. Depois do anúncio sobre a morte de Neto, o povo chorou quanto podia. A notícia foi, naturalmente, uma notícia que muito desorientou o quadro político nacional. Eu estava na embaixada de Angola, em Cuba, onde tinha acabado de onde lá havia a sexta cimeira dos não alinhados. Eu estava na embaixada em Havana, em Cuba, e foi com muita tristeza entre os angolanos e também como grande parte dos dirigentes dos países não alinhados que lhe estavam reunidos. Com o falecimento de António Agostinho Neto, José Eduardo Santos foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979 e investido no dia seguinte nos cargos de presidente do MPLA, presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Não é uma substituição fácil. Nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. António Agostinho Neto, que morreu em Moscou, voa desde setembro de 1979, foi também nascido em setembro, mas no dia 17 de 1922, no distrito de Icolo e Bengo. António Agostinho Neto, que morreu em Moscou, que morreu em Moscou, que morreu em Moscou,